Vou fazer esse teste aqui, vou pegar essa espuma e vou colocar aqui os alpistes aqui dentro no meu sistema e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Vou colocar tudo aqui, vamos ver. Mas esses são restos de comida, de alpiste que sobra lá das minhas calopsitas. Eu vou fazer esse teste, sabe? Vou colocar aqui nessa espuma, é que sobra muito ainda as que estão boas ainda, muitas. Vou colocar aqui, vai deixar ficar numa espuma essa que já tá ali e vamos ver se elas vão brotar, se elas vão enraizar e vão nascer. É um teste, não tem problema porque tá na água aqui, não tem problema não, ok? Vamos ver o que vai acontecer aí, se essas alpichas, se esses negócios vão enraizar nesse pedaço de colchão que vai tá penetrando aqui dentro na água. É um teste, tá? Colocado lá os alpichas, o negócio que eu falei com vocês, eu coloquei a espuma por cima e tampei. Essa aqui eu coloquei hoje junto pra poder não voar. Vou ver o que vai acontecer, a espuma abri, existe e nós vamos testar, tá? Como eu falei com vocês, tudo é teste. Tá vendo que a água vai ficar caindo aqui, ela vai penetrar e vai molhar os alpistes lá dentro, girassóis. E vamos ver o que vai nascer. Vamos ver o que vai dar, se elas vão querer sair por aqui. Eu imagino que os brotinhos queriam sair por aqui e vão nascer, né? Vamos ver, isso é um teste. Se não der certo, eu vou tá mostrando em outro vídeo aqui pra vocês, que não deu certo, mas é tudo um teste. Eu queria que ela desse as raízes pra baixo, sim, que é um monte de raizinho, que entrasse aqui na água. Vamos ver o que vai rolar aqui, ok? São os nossos testes aí, vocês estão vendo. Porque se isso der certo aqui, eu penso em fazer isso numa caixa de... Aonde vai aquela limpeza da água aqui, ó, né? E eu penso em fazer isso futuramente. Mas vamos testar isso aqui na semana e nós vamos ver o que aconteceu.